Dezenas de pessoas manifestaram-se no Cairo contra o governo e o presidente do Egito, Abdel Fatal Sisi, mas o protesto foi de imediato reprimido pelas autoridades com granadas de gás lacrimogéneo e detenções. Neste 25 de abril, feriado para evocar a restituição da Península do Sinai por parte de Israel em 1982, movimentos laicos e de esquerda apelaram à contestação contra o que dizem ser a política agressiva do governo e a devolução à Arábia Saudita de duas ilhas. Al-Sisi é acusado de vender as ilhas aos sauditas em troca de investimento. Historicamente, Tirana e Sana'afir eram sauditas colocadas sob proteção egípcia nos anos 60, no conflito com Israel, país que as devolveu à soberania egípcia nos anos 80. As autoridades anteciparam-se aos protestos. Na sexta-feira, um grupo de advogados publicou uma lista de 59 pessoas que diz terem sido detidas. No domingo, o presidente preferiu um discurso onde pediu às pessoas para defender as instituições e o Estado do Egito.